Fala navegantes! Pizzaria com uma das mais tradicionais e antigas receitas da cidade de São Paulo Vem comigo que hoje nós vamos descobrir o Venite Pizzaria, aqui em Moema, na Zona Sul Eu sou Guilherme Jorge e esse é o Descobridor dos 7 Bares, o canal pra você que é apaixonado por bares e restaurantes Portanto, se você gosta desse tema, já vai logo se inscrevendo e ativando o sininho pra sempre receber notificação quando o vídeo novo sair por aqui Fundada em 1956 pelo pizzaiolo João Malagueta, o pessoal da Pizzaria Venite tem muita história pra contar Com mais de 60 anos de funcionamento, a casa é considerada a segunda pizzaria construída na história de São Paulo E um dos locais que já virou um marco na cidade de São Paulo e no Brasil também, né? Ao longo de todas essas décadas, a família manteve a receita original que já conquistou uma legião de apreciadores Dentre eles, personalidades como o chefe Alex Atala E quem tá aqui hoje, nessa unidade de Moema, é o João, filho do seu Malagueta E que vai contar mais pra gente sobre toda essa história da Venite E algumas curiosidades sobre esse estilo de pizza que eles servem aqui A Venite, criada em 1956 pelo meu pai e minha mãe Eles abriram lá na Rodrigues Alves, perto ali do Instituto Biológico Na década de 40, quem vendia pizza eram padarias, não tinha pizzarias em São Paulo Meu pai foi um dos primeiros aí que começou a trabalhar em casas de pizza E as pizzarias trabalhavam com a massa mais grossa, sempre a borda mais grossa tradicional Meu pai, como era padeiro, já trabalhado em várias padarias em São Paulo Ele quando foi trabalhar em uma pizzaria na Bílio Soares, a Uê Paisano Ele acabou adaptando essa massa, fazendo da massa do pão uma pizza Onde fica com a borda mais crocante, fica parecendo realmente uma bolacha, né? Tinha essa pizzaria, acho que mais uma só em São Paulo E aí ele resolveu abrir uma outra pizzaria que era exclusiva de pizza Aí foi a segunda pizzaria de São Paulo, que ele abriu ali quase em frente ao Instituto Biológico Atrás do antigo Detran do Ibirapuera, né? Em 1956, onde abriu ele com a minha mãe A Pizzaria Venite lá naquele local, ficando na Vila Mariana até 2013 Quase 57 anos no mesmo local Nesse período aí, acabou criando muita fidelidade, muita família E acabou indo muita gente famosa, acabou indo, né? Políticos, Serra, Fernando Henrique, músicos, o pessoal dos Titãs, do Ira O Serginho Gróis, que era um que frequentava Joyce Pascovitch, Bárbara Gância, vários jornalistas também E artistas também de novela, teve vários Que acabou criando essa fama muito de boca a boca E criou uma fama muito grande no local Como em 2008 faleceu minha mãe, meu pai ficou um pouco mais restrito ali Em 2013 nós resolvemos fechar na Vila Mariana Meu pai faleceu em 2015 Aí em 2017, tinha um antigo cliente que ia lá quando garoto Me procurou pra gente reabrir a Venite Ele era fã da Venite, a família dele A Venite teve muito essa história de família, né? E nós em 2017 abrimos aqui em Moema, aqui na Carinaz E agora acabamos mudando aqui pra um espaço um pouco maior Bem aqui na esquina da Carinaz com a Jurupis Continuamos aqui em Moema com a tradição da pizzaria Venite Aquela massa fininha, crocante, que todo mundo conhece lá da Vila Mariana Aqui em Moema resolvemos em 2020 Criar também uma pizza napolitana Que já é feita já com uma fermentação mais longa do que a tradicional Já vai uma farinha diferente A massa já é um pouco mais grossa Fermentação de 24 horas, é uma fermentação lenta Os recheios a gente usa os mesmos Tem as tradicionais que a gente usava na Vila Mariana E usamos pros dois tipos de sabores A massa tanto fina tradicional quanto a da napolitana Aí temos as estrelas da casa As que tradicionalmente são as mais vendidas Tem a marguerita, que é a principal, o carro-chefe Que é a diferença principal que a gente tem Que meu pai fez um pesto de manjericão A gente não usa as folhinhas É um pesto feito com azeite e as folhas de manjericão Que é colocado sobre a pizza depois que ela sai do forno E tem também a estrelada, uma invenção dele que é feita com ovos estalados Mussarela e cebola E também a da casa Vai escarola, calabresa, mussarela e ovo mexido Bem colorida, gostosa E a gente usa ela nos dois tipos de massa Tanto a tradicional quanto a napolitana E aí temos também as pizzas doces Que é de chocolate Tem a de banana, que pode ser tanto com canela ou com chocolate E a goiabada com queijo Que a gente usa o catupiry e uma goiabada em pasta Pra ficar bem gostoso no forno Navegante, olha que pizza diferenciada Não é à toa que tem toda essa tradição De ser a segunda casa, a segunda pizzaria Na história de São Paulo É uma pizza que tem personalidade Ela tem característica mesmo Ela segue a orientação do pizzaiolo do João Malagueta Que criou essa invenção Com toda a expertise dele De panificação Então a gente olha Olha como é que a massa é Ela é diferenciada Essa daqui é a estrelada Que é o molho de tomate, queijo E aí são ovos estalados aqui em cima Então é um ovo com uma joeminha perfeita E também aqui a gente tem cebola E vamos começar, né? Pizza tem que comer com a mão, né? Ainda mais aqui nesse estilo Aqui pessoalmente você consegue pegar Nesse estilo da Brotinho Que é a pizza individual Eles até fazem dois sabores Se você quiser Quando você vier aqui E caso você queira pedir A pizza por delivery Eles têm um tamanho dela mais família Que são oito pedaços Aqui são quatro pedaços Bem no estilo da Brotinho Ela lembra um pouco da portuguesa Mas tem essa gema A gente não sente tanto, né? A gente pede um estilo de uma portuguesa Algo assim Ela é uma das que mais tem saída aqui na casa Essa daqui é a pizza da casa Que é de escarola com calabresa E ela aqui envolvida com ovo Também com omelete aqui Que tem gente dentro dessa pizza E ela é bem coloridona, né? Dá pra perceber aqui, né? Hum! Nossa, que sabor! Saborzinho da calabresa Defumadinha Sem ser aquela calabresa hiper salgada E agora vamos pra clássica, né? Fazer a dança aqui das pizzas E essa é a clássica, é a marguerita Também na massa tradicional do Avenite E eles têm também a opção Se você quiser naquela estilo napolitano Que são aquelas massas mais aeradas Que você, navegante, já viu Alguns exemplos aqui no canal Se você quiser, clica aqui no card Pra ver outros vídeos de massas napolitanas E essa massa da pizza tradicional aqui Da marguerita Olha como ela é diferente E o manjericão Normalmente a folha de manjericão Ela fica em cima E aqui você pode ver Que é um pesto que tem aqui Ela é um trabalhinho Que dá Mais sabor Alegria E refrescância Na medida certa E vindo aqui É um rolê totalmente diferente Você consegue ter o contato direto Com a pizza E pizza no lugar É muito mais gostosa Mais crocante Do que às vezes Quando a gente pede por delivery, né? Mas tem um macetezinho aí Caso você peça por delivery Que eu já vou falar pra você Agora eu vou terminar aqui De apreciar Todas essas pizzas Não só eu Mas a equipe que tá aqui Atrás dessas câmeras Que tão louco pra provar isso daqui E volto pra falar também Sobre os comentários Da Avenite A Avenite tem uma nota 4.2 no Google Com cerca de 90 Sem avaliações Faz muito pouco tempo Que eles abriram nesse endereço Da Jurupis Com a Karinazi Em Moema Então ainda são poucas avaliações Nesse novo lugar Que eles estão aqui Mas o que eu posso dizer pra vocês É que a casa tá muito bem decorada Muito bem arrumada Com equipamentos muito bons Pra que eles façam A pizza tradicional Mantendo a receita E agora Essa pizza no estilo napolitano Que eles também estão comercializando Pelo lado positivo A gente encontra comentários A respeito da massa Que é uma massa Totalmente diferenciada Da convencional É mais crocante mesmo E também em relação Ao preço justo Aqui as pizzas Tem uma faixa de preço Na casa de 30 40 reais As individuais E aí também tem A tamanho família Pra você Que vai pedir por delivery E já falando em delivery Sobre o lado negativo Ele tem como outra reclamação A respeito da pizza Chegar fria Que aí eu já digo pra você Meu navegante Qualquer pizza Na verdade Que você peça Esquente essa pizza Num forno A 200 graus Pré-aquecido Durante uns 5 minutinhos Coloca ali Numa assadeira Deixa ela dar de novo Uma revitalizada Ou até mesmo Uma dica minha Que eu faço Às vezes Dá uma preguiça Às vezes De colocar no forno Eu coloco na própria Fijideira Coloca uma tampa Rapidinha em cima Pra dar uma crocância A mais E ela fica muito boa Em 3 minutinhos Essa é uma dica Guilherme Jorge Pra você Navegante E não tem jeito mesmo Quando a gente pede delivery Não é a mesma experiência Do que se você Vier no próprio lugar E eu indico Pra você vir aqui Pra vivenciar A história de São Paulo E esses sabores Que já estão aí Há décadas No paladar de muita gente Já aprovado Como vocês viram Por várias personalidades E um outro ponto Que você pode ver A respeito do recheio Tem gente que fala Que não vem muito recheado Nós brasileiros Tem pizza Que a gente coloca Recheio pra caramba Mas no caso Aqui da pizza da Venite Que uma massa Ela é muito fina Não aguenta A gente colocar mais recheio Mas ó Já digo pra você Que é o suficiente Pra você ficar bem satisfeito Com uma pizza Brotinha individual E meu navegante Pra você que achou Que esse vídeo Ia terminar em pizza Hello A gente tem aqui O trio da Dona Olivia Que é a mãe do João E esposa do seu Malagueta Que é tradicional Como a gente tá falando De tradição Que aqui é um doce de abóbora Aqui tem o Romeu e Julieta E uma compota de mamão Super clássico do Venite Que vamos terminando Finalizando esse vídeo E eu vou terminando esse vídeo Saboreando a história de São Paulo E eu vou ficando por aqui Mas eu encontro você No próximo bar Ou restaurante E aí E aí E aí E aí Obrigado.